Música A partir de agora você confere essa visita que a Wizard está fazendo aqui na cidade de Bauru, no zoológico. Música O oh 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 Tika se é a party O oh 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 Saturday, holiday, just to wrap this magic day I will meet all my friends, the party here never ends Come with me, don't be alone, take my hand, we'll stay at home Here we go, here we go, yeah The party will never stop, oh 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 My friends and I inside the club The DJ put his hand down We're ready for the night Chicas in the party Shaking sexy sexy body Dancing in the party Till the night, night, night Till the morning light Chicas in the party Shaking sexy sexy body Dancing in the party Till the night, night, night Till the morning light Let's go girls Chicas in the party Moving sexy sexy body Dancing in the party We're the night, 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 night Till the morning light Oh 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 Let's go, girls Tradicional, visita aqui no zoológico da cidade de Bauru. Ao meu lado está o Júnior, presidente da Wizard da cidade de Ourinhos. Vai falar para nós sobre essa tradição. Há nove anos que você traz a turma da Wizard aqui para visitar o zoológico. Isso, Thiago. Esse evento é tradicional, a gente está realizando o primeiro semestre de todo ano. Esse é o nono ano que a gente está trazendo nossos alunos, os pais e familiares aqui para o zoológico. É um evento muito bacana, porque faz uma interação entre os alunos, com a família também. E nós realizamos bastante atividades no idioma inglês aqui no zoológico. Então isso é muito bacana. É importante, além das aulas que vocês dão de inglês, enfim, de outros vários idiomas, essa interatividade com os alunos, né? Sim, é muito importante. Aqui eles podem colocar em prática o que eles aprendem em sala de aula. Então é muito bacana. E o zoológico, você vê, esse ano é uma surpresa, tá? Quem não veio ainda esse ano pode vir para cá, porque o zoológico está muito bonito, né? Foi reformado, né? Então todo ano a gente tem uma surpresa ao vir aqui no zoológico. É muito bacana, muito gratificante, né? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.